Fala, meus queridos, começando mais um vídeo da série Vida de Caminhoneiro. Galera, hoje estamos com o Scania Jacaré, Scania 111, puxando o Scania 113, que a gente vai levar para a opção mecânica, tá? A gente vai levar o Jacaré, que já está em processo de reforma aqui, de restauração, ó. Estão passando uma massinha aqui na lataria, tem que trocar esse vidro, tem que dar uma geral, olha aí, a fumacinha saindo de escapamento. Vamos levar esse Scania 113 também, que eu acho que o cara vai pintar de outra cor, eu não sei. Tem que botar pneu aqui atrás, que está faltando, ó. Tem que botar o lameirão, tem que botar a lanterna aqui atrás, beleza? Então vambora, estamos aqui na fazenda Canguava ainda, perto de Aparecida do Rio Doce. Aí nós vamos passar ali na... deixa eu abrir o meu vidro. Vamos passar ali em Aparecida do Rio Doce para abastecer o Bruto aqui, o Scania, o Jacarezão, ó. O bichão é lento, hein, galera? Vamos passar ali para abastecer o Jacaré ali em Aparecida do Rio Doce. E vamos seguir lá para a cidade de Cassu, ou Cassip, os maliciosos aí. Beleza, galerinha? Então já chega curtindo o vídeo aí, ó. Compartilha, segue a página para fortalecer esse canal. Unbelievable. Vambora, hein, ó. Ó o interior do Bruto, galera. Olha aí, ó. Bruto, rústico e sistemático. E aqui a carretinha, ó. Carretinha, dois eixos. Carregando o Scania 113. Vamos sair aqui da fazenda. E vamos levar lá para essa oficina mecânica, galera. Vambora. Ó. Cruzando marcha aqui no Jacarezão. Scania 111. Aqui a gente veio no vídeo passado trazer uma carga de gado na carretinha boiadeira com o Fuscão, né. O Volkswagen, o Titã. Quem viu aí já me diz. Viu ou não viu? Quem não viu, recomendo assistir aí, hein. Esse Scania 111 aqui, esse jacaré, é do dono da fazenda. O mesmo dono... Ele não era o dono do Titã, né. Eu não lembro, galera. Ele era o dono do Fuscão. Ó o gadinho aqui, ó. Ó o gadinho ali, ó. Tá perdido, hein. Gadinho perdido no meio do... Ah, não. Tem mais aqui, ó. Tem mais gado aqui. Achei que tava perdido. Achei que tinha fugido do... Da troca. Ih. Tem um aqui, ó. No meio do... Solto aqui no pasto aqui, ó. Perigo, galera. Isso aqui é um perigo atravessando a ação do caminhão. Bora que bora, então. Vamos, galera. Chama da pressão. Olha a frente do jacaré, galera. Vou levantar aqui a suspensãozinha. A ar dele. Deixa bem... Bem erguido. Ó, ele tá em... Tá em reforma também. Então a gente vai levar pra reformar o Scania jacaré e também o Scania 103, que tá lá em cima. Aí vamos deixar lá na oficina mecânica. E depois de pronto, a gente vai buscar eles, tá? Não sei se a gente vai fazer uma viagem longa com o Scania 103 depois de reformar. Ou se a gente vai fazer uma viagem... Ih, a direção é pesada do jacaré, hein. Se a gente vai fazer uma viagem com o Scania 103. É, não sei. Não sei o que vai rolar aí. O negócio é trabalhado, né, galera? Tô sempre em busca de serviço. Aqui a gente vira... Ah, esquerda, tá certo? Tá certo. Viramos aqui, ó. Olha lá como é que vem a carretinha. Levantando o poeirão. O Scania ali bem amarradinho em cima pra não correr, né? Porque aqui é um perigo. Ele não tá bem amarrado ali atrás. A gente freia ele bruscamente. É perigoso dele correr, né? Vim na cabine aqui, galera. Então por isso que ele tem que tá sempre bem amarradinho aí, beleza? Ó os gadinhos aqui, ó. Fazenda Canguava. Ó o boizinho, o cavalinho, o cavalinho. O pé de pano. Pé de pano ali, galera. Olha no meio do mato. Bora que bora, galera. Não esquece de me seguir, ó. Lá no Instagram é o Instagram, hein. Arroba canal, Gabriels. Agora a gente vai virar aqui à esquerda, né? Aqui eu acho que é trecho de estrada de chão ainda. Vai passar e aparecer no Rio Doce. Vamos abastecer o jacaré. E depois a gente segue lá pra Cassi. Segura, rapazes. Parou? Ah, mentira. Tu parou mesmo, querido? É porque tu quer curtir o jacarezão, né? Tu quer curtir o jacaré passando, né? Ó, pode o cara parar. Ó, o voo aí, ó. FH-16. Puxando uma reta escovadeira e um trator, né? Eu não vi direito, galera. O que que era ali? Vocês viram? Quem conseguiu ver? Quem não viu? Volta o vídeo aí com 10 segundinhos e me diz o que que ele tava transportando. Eu acho que era uma pá carregadeira e um trator agrícola. Eu acho que era, tá? Quem viu aí, comenta aí. Quem não viu, volta e comenta aí. Ó, buraqueira, buraqueira. Trimei até o volante aqui, ó. É, galera. O scanner de jacaré aqui, ó. Ele não tem muita pressão, não. Cinquentinha por hora. Mas tá bom, né? Ventinho no rosto. Ó, pra lá tá fechando o tempo já. Parece que vem chuva, galera. Ah, apareceu o Rio Doce já aqui, né? É, já aqui na frente apareceu o Rio Doce. Então eu vou parar aqui no posto. O posto fica aqui na nossa direita. Vou parar pra dar abastecida. Olha aí, galera. O cara tá passando massa aqui, ó. Passando massa nas portas. Esse vidro a gente vai trocar também? A gente não, né? O mecânico vai trocar pra trazer pro dono aqui da fazenda. A gente não. A gente não é mecânico. A gente é motorista. Ô, Zebreiro, Gabriel, hein? E já comenta aí qual é o modelo do caminhão que tá em cima da carretinha, né? Eu já falei, hein? É um Scania? Comenta no chat aí que eu vou curtir o comentário de vocês, tá? Tá o posto. É aqui, ó. Na direita. Vamos parar. Acerta. Achei que não tava funcionando. Parar aqui, ó. Dá uma cesta pra botar uns 50 litros aqui no... No... No 111? No jacarezão? Tem fila, hein? É fila pra CC. Abobrão. Posto abobrão. Não, tem fila do lado de lá, ó. Aqui tem... Aqui tá vago, ó. Aí, beleza. Bom dia, querido! Complete o tanque, hein? Aí, vamos esperar ele completar aqui o tanque, galera. Já saímos aqui acelerando. Aí, fechou. Ele já completou ali. Já vim pagar. Vim aqui comprar um salgadinho, né? Vim tomar uma água. E agora vamos seguir viagem. Olha aqui, galera. Volvão aqui, ó. 460 FH16. E um Scania que eu não sei qual que é, hein? Scania 500S. Top demais. Valeu, meu querido! Tamo junto, hein? Aí, ó. O jacarezão. Scania 111. Puxando. Um Scania. Qual é? Scania 113 de 300. Tá cavalo de potência, galera. Olha a lataria como é que tá. Desce aqui. Ah, maluco. Vambora. Partiu. Abastecido. Agora a gente vai voltar aqui, né? Fazer o retorninho aqui na frente, ó. Vamos sair aqui, ó. Claro. Sai aqui pra fazer o retorno ali na frente, ó. Claro, rapazes! Aqui, ó. Fazer o retorninho aqui, galera. Acelera. Acelera muito. Já viramos aqui, ó. Machinha bem curtinha do... Do 111. Não vem ninguém lá? Calma. Agora vamos acelerar, hein? Vamos dar esticada agora no 111, galera. Bora. Mais uma. Bota pra baixo. Terceira reduzida. Chama. Chama. Terceira simples. Bota pra cima e depois aperta na embreagem pra engatar, né, galera? Aí agora bota pra baixo. Pera aí. Ah, não. Tá certo. Minha mão, né? Aí agora bota pra cima aqui pra botar caixa alta. É, mas pera aí. Ainda não dá. Só engata depois que eu apertar a embreagem, galera. Eu posso ficar apertando tudo aqui, ó. Posso ficar apertando tudo aqui, ó. O que eu quiser, ó. Ó, mas não. Vou deixar a caixa alta e aqui a reduzida pra eu engatar a quarta reduzida. Mas não vai dar, não. Deixa esticar primeiro. Chama da pressão, galera. Aí vamos deixar esses caminhões lá. Onde é o seu guarda? Ó, a buzinadinha pra quem curtiu o vídeo, hein? Quem curtir agora vai tomar a buzinada grossa dessa, ó. Eita, dois homens estão atrás, hein? Ó, botei aqui pra baixo. Botei aqui pra cima. Agora aperta na embreagem. Eita, errei a marcha. Errei. Errei, galera. Calma. Era aqui, ó. Deu. Agora sim. Tinha que botar pra cá, ó. Tinha que puxar pra cá, né? Deu pronto. Quarta reduzida engatada, hein? De jacarezão saindo de Aparecido Rio Doce rumo Cidade de Cassi. Pros baliciosos. É Cassu, né? Esticou, então? Só pra baixo. Puxou pra trás. Apertando a embreagem. Aí, agora sim, galera. Agora pegamos o retão. Vou até fechar meu vidro aqui, ó. Aqui, agora depois de pegar o retão, aí é só alegria, né? Aí é só tranquilo, mamilo, suave na nave. De boa na lagoa, certinho no vidrinho. Aí, ó. Gatei a nona marcha. Olha aí como é que vem o conjuntão, galera. Carretinha, dois eixos, faquine com Scania 103 em cima de 350 cavalos. E a gente vai arrumar. Eu não sei se o motor tá ruim também, galera. É, só tô levando, né? Eu sou motorista, já vou levar pra vocês. Eu sou motorista. Eu sou pago pra fazer o transporte e não pra fazer pergunta. Pedágio a dois quilômetros. Tá, beleza. Deixa eu abrir o vidro, galera. Não, não, não. Eu vou andar com o vidro aberto que eu gosto de um ventinho no rosto e eu quero ouvir o ronco do motor. Se eu fecho o vidro... Ó. Aí eu pego esse roncão brabo, hein? Ó. Bom dia. Pedágio a um quilômetro. Tá, vamos pegar o separar, né? Ou não tem separar? Ah, esse aqui não tem separar. Esse caminhão não tem separar. Vou ter que parar no pedágio e pagar aqui, ó. Ah, eu vou cobrar do cara depois, né? Vou cobrar do cara. Tá maluco? Eu tô errado, galera? Tô errado ou tô certo? Ah, vou cobrar do cara, né? Vou cobrar do cara aqui o pedágio. Ó. Botei a caixa baixa. Terceirinha. Eu vou ter que parar aqui agora. Ah, mas tá bom. Não tem fila. Bom dia. Tudo bem? Já abriu, ó. Já cobrou. Bora. Pam, pam. Primeirinha simples. Bota pra baixo. Bota pra trás. Segundinha reduzida. Bota pra cima. Aperta a embreagem. Segundinha simples. Bota pra baixo. Aperta a embreagem. Bota pra frente. Terceira reduzida. Bota pra cima. Aperta a embreagem. Terceira simples. Bota pra baixo. Bota pra cima. Caixa alta. Bota pra frente. Quarta reduzida. Bota pra cima. Aperta a embreagem. Quarta simples. Eita, não é, galera? Aqui é assim. A vida de motor, o cara tem que estar esperto. Ó. Itajá, Lagoa Santa. Mas é pra cá. Ah, é. Tá aqui, ó. Caçu. Cacilândia. Calma aí. Vamos entrar devagarinho. Olha que lugar bonito, galera. Fim do trecho sob concessão da Ecovias do Cerrado. Ah, entendi. Então tá bom, né? Se tu diz. Olha ali, ó. Ó, os caras carregadinhos de madeira. Bora. Ih, trecho de via simples. De, como que fala? De... Trecho de mão simples, né? Não sei como é que fala. Ó, os homens, ó. PRF? Que é PRF, né? Reduz. Não. Comando de operações. Ah, fronteira. É fronteira aqui. Não entendi. Eu sei que tem uma lombadinha. Equipamento de pesquisa. De tráfego. Não emite multas. Então tá bom. Se tu diz. Se tu diz, tá dito, né? Não emite multas. Que bom, né? Que bom. Deixa o motor trabalhar. Acelera. Olha ali a frente do acarizão, galera. Hã? Top, hein? Eu gosto de caminhão antigo assim, ó. Esse maceiro subindo lá em cima, hein? Botando pressão. Acelera. Acelera, Gabrielis. Ó. Ui, maluco. Que susto, cara. Botar no 12 agora, hein? Ah, esse aqui tem 11 marchas nesse caminhão. Esse aqui só tem 11 marchas. Não tem... Não tem 12, não. Segura. Fremotor, hein? O fremotor acho que não tem. Eu acho que não tem fremotor nesse caminhão, galera. Não tem. Calma, calma. Cidade de Cassu descoberta. Ai, não tinha que entrar aqui, não, não. Errei, errei, errei. É pra cá, não? Ué, é aqui? Ai, meu GPS ali, ó. Não, não era aqui, não. Caramba, entrei errado, galera. Tá. Ah, não, atualizou. Beleza, atualizou. Dá pra ir por aqui. Entrei na cidade. Achei que tinha que entrar aqui, ó. Caramba, entrei bem no meio da cidade. Aí ferrou, né? Apagou o caminhão. Calma aí, calma aí. Desculpa, desculpa. Navalhei. Por favor. Navalhei, galera. Calma aí. Volta a embreagem devagarinho. Falei de mão. Pera aí, meu grilho. Ai. Vai, cara, vai. Vai que eu vou entrar aí. Ah, agora ferrou tudo. Agora é a hora que o motor assua frio. Deixa eu ligar o psicoalerta. Agora é a hora que o motor assua frio, galera. Ah, erguei o eixo da carreta. Espera aí, seu guarda. Chega pro lado, abençoado. Ferrou, galera. Vou tentar seguir a reta e fazer a volta no posto ali na frente, ó. Vai. Soltei em frente de mão. Vai. Vai, isso. É. Eu tenho que fazer isso, galera. Oh, caramba. Que cagada, galera. Não consegui fazer a curva ali, não. Calorão meu, senhor amado. Vou fazer a volta aqui, ó. Vou virar. Aqui tem passagem aqui? Ah, dá pra passar aqui, galera. Tem uma rua aqui, ó. Ou tá fechada? Não, dá pra passar, dá pra passar. Dá pra passar. Dá pra passar aqui, ó. Beleza, beleza, beleza. Que que tava fechado. Não, tá aberto. Fati, eu entrei. Oh, minha nossa senhora. Tudo porque eu errei ali a entrada ali, né? Vai, pessoal. Vai. Pare. Limpa ali. Galera. Tamo chegando, galera. Tamo chegando já, olha. A marcação do GPS. Se eu tivesse seguido certinho na rodovia, não tinha dado toda essa treta aqui, ó. Agora a gente vai fazer o quê? Agora a gente toca reto aqui, né? Como diz o pessoal aqui de Santa Catarina, toca toda a vida reto, né? É, agora a gente toca toda a vida reto aqui, ó. Minha vez, né? Minha vez. Aqui é minha mão, né? Minha mão. Na frente, galera. Aqui, ó. Isso, galera. Chegamos. Chegamos no destino. Caramba. Ui, a sorte que tinha aquele posto ali na frente pra gente manobrar. Se não, eu tava pego. Reduz. Se não, eu não sei o que eu ia fazer, galera. O caminhão não queria arrancar, não. Aqui, ó. Ficina mecânica. Graças a Deus, chegamos. Ó, galera. Não esquece, hein? Pega um recadinho lá em cima pra vocês aí, ó. O curso que eu criei aí pra vocês aprenderem como é que faz pra viver de jogo assim como eu vivo, tá? Jogar bem aqui na frente. Por que que eu vou jogar aqui na frente? Porque a mecânica é lá atrás, ó. O mecânico já tava esperando, ó. Vamos posicionar lá. Vou botar bem na reta lá onde tá o mecânico já esperando, galera. Aí eu vou deixar aqui o Scania 111 e o 113, tá? Deixar o jacaré, a carreta, deixar tudo aqui. Ele vai terminar a reforma do jacaré. E vai começar, né? Também continuar a reforma do 113. Beleza, garinha? Então é isso. Quem sabe no próximo vídeo a gente vem com ele reformado. Ou não, né? Pode ser que demore mais ainda. Aí. Chegamos, galera. Não esquece de curtir o vídeo aí, ó. Curte, compartilha, segue a página aqui no próximo vídeo. Quem sabe a gente vem com ele reformado. Ou algum outro caminhão que surgir serviço pra nós. Fechou? Um abraço pra vocês. Fui. Fui. Fui.